Fala molecada, geração gamer chegando com mais um episódio do Perebinha Ele assinou um contrato de empréstimo do Sampaio pra Chapecoense Duração é um ano, cara A Chape tá sim na pré-libertadores e a nossa estreia é justamente nela Chapecoense investiu pesado, o empréstimo não é barato E o Sampaio teve que ceder devido as circunstâncias financeiras do time lá de São Luís Galera, curtindo a evolução física do Perebinha Com 3 temporadas ele cresceu 5 centímetros e engordou 10 quilos Tá só com 40, mas já é uma vantagem E o controle de cavadinha é a nossa última habilidade especial Já temos 9, o jogo só desbloqueia 10 E é o seguinte, cara Após adquirir ela, vamos investir pesado na finalização E um pouco mais de resistência e força pra ele ganhar mais massa muscular Então fala, molecada Chegando com mais um episódio E um episódio que promete ser emocionante Chapecoense vs Argentinos Júniors A gente deve tá cumprindo alguma suspensão aí Por briga de torcida ou outro motivo A Chape não tá jogando na Arena Condá O primeiro jogo é em campo neutro O que pode favoritar e favorecer o time argentino Já que o próximo jogo é lá no mando de campo deles Já chega detonando esse botão do like Já se inscreve, já ativa o sininho das notificações E me sigam lá no Instagram pra gente trocar uma ideia Pra quem é novo no canal e não tá sabendo Aqui não tem reset Esse empréstimo pra Chape pode não dar em nada Caso a gente já seja eliminado nessa pré-libertadores Então é foco total Perebinha tá com a número 18 Só na próxima janela que podemos pedir a número 9 Bola tá rolando pra cima deles Tô passando, irmão Bota pra correr na velocidade com o Pereba Ele invade a área Marcação tá ali Cortou, pediu o pênalti Vamos ver, o VAR já tá checando o lance Câmera do VAR em tempo real Juizão tá ali em campo O VAR analisando Olha o momento do contato Essa é a visão que o árbitro tá tendo Foi de corpo, é, mano Realmente, acho que não foi um contato pra pênalti Chapecoense com a passe de bola Time muito defensivo, assim como o Argentino Juniors Olha o domínio do Pereba Que bolão ele botou ali na esquerda Já passou, pediu linha de fundo Bola muito forte Tem marcação, vamos dominar ali Derrubou ele e parou o lance Juizão Jogou o Perebinha lá no chão Vai, vai, mano Bota pra correr na frente Mandou muito em cima Perebinha Olha o corte seco na marcação Batida pra fora Liso demais nessa terceira temporada Ele pediu o passe Olha o domínio Já deu uma puxada de letra Tirou o primeiro Tirou o segundo Mas tirou também do gol Tem o Perebinha de novo Muito acionado na partida Jogadores confiando no nosso camisa 18 Bola sobrou Gol do time da Chape A Chape terror É dele Perebinha O primeiro gol No primeiro jogo Pra começar com tudo E é o primeiro gol dele também Na terceira temporada Eu tava falando Os jogadores estão confiando No Pereba A bola tá chegando Muito mais do que chegava Quando a gente jogava Pelo Sampaio Partida tá acabando Tem lançamento Opa Deu bom pro Pereba Mas aí o cara tocou Ah, tocou pro cara da ponta Perebinha recebeu Ah, deu uma foiçada Acertei realmente o zagueiro Vamos ver se a gente não vai tomar cartão Não tomamos Vai terminar o jogo, hein Vai terminar a partida Ou quem sabe mais uma Perebinha dominou Tocou Mas aí travado Juizão olha no cronômetro Uma boa vantagem da Chape Já que a gente não tomou gol fora E acaba Fim de papo PES 2021 Com propaganda do FIFA Ali Na placa de publicidade Perebinha Tira a camisa E olha só Olha como ele já evoluiu Fisicamente, mano Deu uma engordada Bem aí É... Ajuda, né Na velocidade No físico E tudo mais Tá aí a fase classificatória O Botafogo Que tirou a nossa vaga Lá quando atuávamos Pelo Sampaio Correia Na última rodada Eles venceram o Danúbio São os dois brasileiros Aí nessa primeira fase Tá aí, manos O palco do segundo jogo O jogo decisivo Dessa pré-libertadores Jogadores da Chape E também do Argentino Júniors Em campo Esse é o terceiro Uniforme da Chape Terror, mano É lindo demais Mas agora a gente Só precisa de um empate E vamos controlar Esse jogo, velho É posse de bola Para os argentinos Correrem atrás E a gente ter bola Para contra-ataque Também Erebinha vem passando Vamos lá Posição legal do monstro Mini monstro Pede ela Matou na caixa Vamos, Pereba Gol da Chape Coense Mike Camisa 17 Vai para cima Não vacila Fuzila Bota lá dentro Da rede dos argentinos Agora eles precisam Virar o jogo E virar fazendo Mais de um gol Já que a gente está Marcando gol Fora de casa Boa assistente Do Pereba A primeira Com a camisa Da Chape Bola lançada Perebinha De bicicleta Incrível Incrível Perebinha Olha só, mano Merece replay Eu já mandei Eu vi que a gente Estava de costas Mandei uma bike Com o Pereba Mas ela estava Com o pneu furado Opa, opa Vacilou Marcação Lançamento Para o Pereba O goleiro vem saindo Sai daí, goleiro Eu queria mandar De cobertura Contra o ataque Dos argentinos Grande chance Tentou a caneta Conseguiu Seguiu no lance E o Camisa 80 No salva Bola para o Pereba Na canhota Bateu de direita O pé bom, mano Mas saiu torto E os argentinos Empatam O jogo aos 41 minutos Com o Gomes Volta a ter chance Não sei como está A inteligência artificial Aqui da Konami E como estão As regras De pré-libertadores Pode ser que 2x1 para eles Leve a partida Para os pênaltis Ou para a prorrogação Perebinha Marcação Está vindo Aí o mini monstro Dá uma penteada Na bola Tentou A canetinha O rolinho, mano Não deu muito bom E acabei ainda Acertando o cara No rebote Cartão amarelo De bobeira Aparece aí o Pereba Já pede bola Já faz o giro Já estica ela Pediu Volta Bateu em cima Da marcação Brigou, hein Retoma aí Para o time da Chape Perebinha ainda Com a posse de bola Marcação está em cima A gente não consegue girar É hora de usar recurso Que isso O Pereba Nosso 88 Tirou a bola, véi Troca de passes ali Perebinha disparando Vai sair na cara do goleiro É agora É agora É agora De cavadinha Vamos parar de fazer Gracinha O jogo não está ganho A gente não está garantido Na fase de grupos Eu fiz errado Tinha que fazer o básico Aí nesse lance Cara, cara Eu estou vacilando Com o Pereba, mano Eu estou assumindo A responsabilidade Os argentinos chegaram E quase, quase Marcaram Aparece o Pereba Livre, hein É agora É agora Solta Essa bola de canhota Não está dando certo E acaba o jogo Empate aqui na Argentina Nos garante Na fase de grupos Mas fico alerta Às vezes é melhor Fazer o simples E não querer Enfeitar lances Que, mano Podem acabar Nos dando Em má É, dando eliminação Ou nos deixando Em mais Maus lençóis O Botafogo também Passou para a fase de grupos Eliminou o Danúbio Por 2x0 E olha o Nacional do Uruguai Aplicando o 8x0 No Deportes Autofogasta Meu Deus E hoje Tá que tá, hein Já saiu o nosso grupo Da Libertadores E já vamos fazer A estreia nesse grupo Tem o Vélez O Libertar E o Aliança Lima Outros brasileiros Aí pra quem tá curioso Atlético Goianiense No grupo 1 No grupo 2 Tem o Botafogo Pegou boca, hein E o Grêmio Aí no grupo 3 Grupo 4 Tem o Red Bull Bragantino Grupo 5 Tem o Palmeiras Grupo 6 O Internacional Grupo 7 Não tem brasileiro É o único grupo Que não tem Senhoras e senhores Agora sim Fazendo nossa Estreia Na Arena O jogo é contra o Aliança Lima Temos que ganhar Os jogos em casa É claro Pra garantir aí pelo menos Um empate fora E conseguir, né A vaga As oitavas de final Bola tá rolando Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bola esticada No Pereba É agora É agora Pereba Samba pra lá Samba pra cá Fez gracinha Pediu o pênalti Não foi nada Mano Caiu de maduro Marcação tá vindo Ele vai tentar encarar Todo mundo marcado É boa A bola é difícil Fez o giro Vamos lá Pereba Vamos lá Pereba Passou Pauta nele E pra isso A gente tem que ir treinando Né cara Sempre tentando Jogada individual Pra fazer esses lances Como o de agora Segundo tempo Tá rolando Já tem cartão amarelo Aí pro jogador Do Aliança Lima E foi o Denner O cara que tirou O nosso lance Aí Num jogo da Pré-Libertadores É falta que ele vai mandar Na área É melhor colocar aqui Que o Pereba Solta aquela pancada Que golaço Gol Gacha Pecoense Ninguém acreditou Desse tamanzinho Manda um foguete desse Pega lá dentro Seu goleirinho Pega lá dentro Ninguém aproximou Pra marcar Ninguém acreditava Que a gente acertaria Esse chute Perebinha Cheio De vontade Com muita curva Garante 1x0 Outra bola Perebinha Aparece Olha o gol Contra Passou perto Perebinha Tenta sair fora Da marcação Bola vem pra ele Escorou de cabeça Baixinho Conseguiu Ganhar no alto Nossa impulsão Tá subindo muito Mais uma bola Pereba Pede ela Fechando O goleiro Sai socando Sobra da Chape Bateu pro gol Bateu em cima Vamos encostar aí Manda essa Manda Aí Pereba É agora Penteia nada Marcação não veio Ele bateu Três travaram Brigou pelo alto Caiu Segue o lance Bola da Chape Aí Perebinha Tentando fazer gracinha O cara não caiu na nossa O chapéu não funciona Mas o lance segue Em profundidade Perebinha Agora vai mano Vai mano Vai mano Não passamos Tem o último lance Aí o time Do Aliança Lima Perebinha voltando Pra ajudar na marcação É a última bola do jogo Vamos lá Boa Pereba Fim de jogo 1 a 0 Gol do cara Mano 1 a 0 A gente vai adquirindo A habilidade De privilis Vai evoluindo Quanto mais a gente tenta Melhor ele vai ficando E no nosso grupo O Libertar Bateu o Vélez Por 4 a 2 Jogando fora de casa Ao lado da Chape Os dois times que venceram E vamos que vamos O negócio é somar ponto Vencer os jogos em casa E seguir evoluindo fora 40 quilos 1 metro e 60 19 anos Evoluindo pra caramba Várias habilidades especiais O controle de cavadinha Acabou de ser adquirido E com isso Não podemos mais investir Nenhuma outra habilidade Vamos colocar na força Pra ele ser forte O drible já tá no máximo Velocidade também Vamos melhorar um pouco O chute O passe também E cara 1 a mais Em resistência ali Pra ele não se cansar tanto É isso manos Próximo episódio Tem mais libertadores E a gente ainda não vai estrear No campeonato brasileiro Vai sim mano E é contra o Cuiabá Tamo junto sempre E até a próxima Próxima Ah!